Vieste na hora exata Com ares de festa E luas de prata Vieste com encantos Vieste com beijos silvestres Colhidos pra mim Vieste com a natureza Com as mãos camponesas Plantadas em mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens Pra dentro de mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens Pra dentro de mim Meu amor Vieste com a cara e a coragem Vieste com a cara e a coragem Amém. 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 Amém.